Estamos acompanhando a segunda temporada de Bebê-Rena em tempo real. Fiona Harvey, mulher que afirma ter sido a inspiração para a personagem Marta na série Bebê-Rena, foi até a TV britânica e deu uma entrevista de uma hora para o jornalista Piers Morgan. E ela afirma, entre outras coisas, que o Richard Gadd é um psicopata, ela pede para que ele a deixe em paz e ela afirma que vai processar ele, vai processar a Netflix, vai processar o Daily Mail e vai processar qualquer veículo de comunicação e quem quer que diga que o que se passa na história da série da Netflix é real. Entretanto, o clima acabou esquentando um pouco quando o entrevistador apressionou sobre alguns pontos-chave da história e aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre isso. Fala, galera, aqui é o Matthews Bendy, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo para a gente falar de Bebê-Rena. No vídeo anterior aqui do canal, eu postei contando da entrevista que a Marta da Vida Real tinha dado para o jornal Daily Mail. Essa entrevista, que foi uma entrevista escrita, não foi entrevista de vídeo, eu comentei no meu vídeo anterior, inclusive, que o jornalista veio a público dizer que ela estava perseguindo ele agora. E durante toda essa minha cobertura de Bebê-Rena aqui no canal, eu me ative a dar notícias que saíram já amplamente na mídia, né? Eu me ative a falar de coisas que estavam acontecendo, coisas que já estavam sendo divulgadas e evitei mostrar o rosto da Marta, né, que se chama Fiona Harvey, aqui no canal, porque eu entendia que estava passando um pouco demais da história da série, sabe? Eu não queria muito expor identidade de pessoas reais. Só que preservar a imagem dela agora já não faz mais muito sentido, porque ela própria veio a público, ela própria foi à TV Britânica, deu uma entrevista de uma hora que foi ao ar para o país inteiro. Essa entrevista no canal do YouTube do jornalista já tem quase 10 milhões de visualizações, então, assim, o rosto dela já é conhecido, ela já se tornou uma celebridade. E nesse vídeo eu quero comentar com vocês os pontos mais importantes dessa entrevista e mencionar alguns climões que ocorreram também. Mas antes, se você está chegando no meu canal através desse vídeo, muito prazer, meu nome é Matheus, aqui no canal a gente fala bastante de séries e filmes, então, se você gosta desse tipo de conteúdo, confere aí os outros vídeos que eu postei no canal. Se você gostar, sinta-se livre para se inscrever, ativar o sino de notificação para ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo e me seguir no Instagram também para acompanhar o conteúdo exclusivo que eu levo para lá e sempre receber as melhores dicas de séries e filmes para assistir. No começo da entrevista, ela diz que ela escolheu o programa do P.S. Morgan para dar a entrevista porque ela respeita a carreira dele, né? Ele tem anos de TV e que acredita que ele vai fazer uma escuta ativa do lado dela da história. E ela afirma categoricamente que ela não assistiu a série, ela não viu nada da série, mas que ela sabe de algumas coisas, né? Dos pontos principais da série, porque os amigos dela contaram para ela. Então, ela sabe sobre a Marta sendo condenada a nove meses de prisão, ela sabe sobre o julgamento, ela sabe sobre a cena da Marta sediando sexualmente o Donny no canal, mas ela afirma que não assistiu porque senão ela ficaria enjoada. O entrevistador pergunta a ela quando que ela descobriu dessa história de Bebê Rena e ela afirma que foi há cinco anos atrás. Só um pouco de contexto para vocês, quem não assistiu o meu vídeo anterior provavelmente está um pouco perdido nisso, Bebê Rena é um show de stand-up, sabe? O Richard Gard, que é a pessoa que aconteceu tudo aquilo que é retratado na série, ele também é o ator principal da série e ele é um artista, ele é um humorista. E ele apresentava essa série Bebê Rena no teatro, era uma série de stand-up que a Netflix viu, achou interessante, convidou ele para transformar o show dele de stand-up em série e é a série que a gente assistiu. Só que a série da Netflix runiu a história de dois shows, né? Dois shows de stand-up que ele fez, que é Monkey C, Monkey Do e Bebê Rena. Na peça anterior, a peça de Bebê Rena foi a peça que o Richard Gard na vida real revelou ter sido agredido sexualmente. E tem um vídeo aqui no canal que eu explico esse contexto, eu explico esses antecedentes com muito mais detalhes e eu vou deixar esse vídeo linkado aqui na descrição. Então, enquanto ele estava em cartaz com a primeira peça que ele conta lá da agressão sexual que ele sofreu, ele estava sendo stalkeado pela tal Marta. E aí, anos depois, ele faz o show de stand-up baseado no problema que ele viveu com a Marta, né? Baseado em todo esse stalker que ele sofreu. E a Fiona disse na entrevista que descobriu que ela estava sendo o tema do trabalho dele um certo dia, né? Cinco anos atrás, que ela estava pesquisando no Google sobre o tempo e ela viu uma matéria da BBC sobre a peça Bebê Rena do Richard Gard. E no momento que ela viu essa matéria, ela tinha certeza que a história era sobre ela porque ela já tinha contado pra ele sobre isso, né? Que ela tinha, quando ela era criança, um boneco, né? Um Bebê Rena e tal. Então, aquilo despertou um gatilho nela imediato. Ela diz que essa parte da série dela ter um brinquedo de Bebê Rena quando era criança é verdade, mas que na época ela decidiu deixar pra lá porque ela achou que, ah, uma hora isso vai acabar passando. E, de fato, passou, né? Enquanto a história de Bebê Rena estava restrita ali aos teatros, acabou não furando muito a bolha. Mas aí a Netflix transformou em série e aí esqueça tudo, né? Estourou e todo mundo só se fala disso. E aí nos comentários da entrevista do YouTube, eu vou deixar o link da entrevista aqui na descrição também caso vocês queiram conferir, tem muitas pessoas meio que desacreditando essa fala dela, né? Porque ela menciona o BBC Breaking News. E segundo os comentários, pelo que eu pude entender, o BBC Breaking News é uma espécie de plantão da Globo, sabe? Ele fica ali pipocando na primeira página quando tem um assunto muito importante. E a galera acredita que é muito difícil isso ter acontecido cinco anos atrás quando o Richard Gage não era ninguém, quando essa série Bebê Rena era uma coisa muito específica de nicho. Então muita gente acredita nos comentários lá da entrevista que ela constantemente pesquisava o nome do Richard Gage no Google pra saber por onde que a vida dele andava. Mas enfim, ela afirma no começo da entrevista que ela só encontrou o Richard Gage duas ou três vezes. Aí mais pro meio da entrevista, ela diz que teve uma pequena convivência com ele que durou mais ou menos dois ou três meses. E aí ela ainda diz que só mandou pra ele uns 18 tweets. Só que ela se contradiz, porque o entrevistador pega tweets dela que ela fez pro Richard Gage em maio, em junho, em setembro, em dezembro. Ou seja, de acordo com os tweets, essa convivência que ela teve com o Richard Gage durou pelo menos mais de seis meses e não dois ou três meses como ela tinha afirmado anteriormente na entrevista. E isso acaba sendo um padrão ao longo da entrevista. Ela afirma uma coisa, o entrevistador rebate ela, ela meio que não sabe rebater a fala dele e aí ela se contradiz mais uma vez e fica um clima muito estranho. Isso acontece por uma hora de entrevista quase. O entrevistador então começa a perguntar sobre os e-mails. Ele diz que o Richard Gage afirma ter recebido mais de 41 mil e-mails da Marta, que ele tem também mais de 350 mensagens de voz na sua caixa postal e que ele recebeu 106 páginas de carta escrita à mão pela Marta. E ela nega isso durante essa entrevista várias e várias e várias e várias vezes. Ela afirma que mandou pra ele não mais do que um punhado de e-mails, não mais que 10, e que se ele tem tudo isso de e-mail na caixa de entrada dele é porque provavelmente ele forjou esses e-mails ou até mesmo ele inventou que recebeu todos esses e-mails porque ele é um psicopata. E aí o entrevistador apressiona nesse sentido. Diz que seria muito fácil pro Richard Gage e pra Netflix provar isso se é verdade, sabe? É só pegar lá todos os e-mails que provavelmente está salvo na caixa de entrada dele, rastrear da onde vê esses e-mails e fazer o cruzamento se o IP, né, que mandou o e-mail pra ele pertencia a ela ou não. E que sobre as mensagens de voz era mais fácil ainda, porque agora que ela estava na TV falando sobre isso, todo mundo conhecia a voz dela. O Richard Gage afirma que ele tem essas mensagens de voz salvas, então se ele expor essas mensagens, ele vai conseguir provar muito fácil que era a voz dela. E aí ela diz que não, que ela não tinha o número dele, que ela não mandou pra ele nenhuma mensagem de voz, que ela nunca ligou pra ele e que se ele tem tantas horas da voz dela gravada por aí, é porque ele provavelmente estava gravando ela lá no bar, no pub, sem ela saber. E é bizarro, porque ela diz que encontrou com ele duas ou três vezes e ela afirma que nessas duas ou três vezes ele poderia ter gravado ela pra resultar em mais de 150 horas de mensagem, sabe? É um pouco meio esquisito. E aí ela volta a afirmar que nunca ligou pra ele, que não tinha o número dele, mandou apenas alguns e-mails, não mais que 10, e que não escreveu nenhuma carta pra ele. E aí o entrevistador resgata um tweet dela, perguntando, né, um tweet que ela mandou pra ele, perguntando se ele tinha recebido a carta dela. E aí depois ela se corrige, dizendo que na verdade escreveu apenas uma carta pra ele, quando ela ficou sabendo da alegação de que ele tinha sido agredido sexualmente, e ela diz que na carta ela meio que se condolece, né, fala, ah, eu sinto muito e coisas do tipo pra ele. Mas ela volta a afirmar que só mandou pra ele apenas uma carta, e o entrevistador a pressiona. Diz que, ah, você mandou uma carta pra ele, mas o Richard afirma ter 106. E se você tá admitindo aqui que mandou uma, seria muito fácil pegar essa uma que você mandou, né, que você disse já mais ou menos qual era o conteúdo da carta, e compara com todas as outras pra ver se foram escritas pela mesma pessoa. E aí ela se defende dizendo, não, o Richard pode ter pagado alguém que falsifica a assinatura pra falsificar as outras 105 cartas. Eu não mandei 106 cartas pra ele. Sabe, ela sempre tem uma explicação muito improvável das provas que o Richard Gade afirma ter contra ela, e ela afirma ainda mais uma vez que vai processar o Richard Gade e a Netflix por dizer que as coisas mostradas na série é verdade, né, e ela afirma estar sendo vítima de difamação. E aí o entrevistador tenta fazer meio que um jogo mental com ela, e ele fala assim, imagina então que você processe, a polícia vai atrás, né, investigue, e de fato descubra os 41 e-mails, descubra as mais de 350 mensagens de voz, descubra as cartas, descubra as mensagens no Facebook, isso derrubaria o seu caso contra eles muito fácil. Ela diz, não, a polícia não vai descobrir isso porque eu não mandei 41 e-mails pra eles, mas mesmo se eu tivesse mandado todos esses e-mails, mensagens de voz e tudo mais, isso não derrubaria o meu caso porque eles provariam que tem todos os e-mails, mas eles não conseguiriam provar que eu assediei ele sexualmente no canal, por exemplo. E fica um climão porque o entrevistador volta nisso e afirma que ela não parece ter certeza se mandou os 41 mil e-mails ou não e ela diz, nossa, você tá obcecado por esses e-mails, você ficou mais de 10 minutos na entrevista só falando desses e-mails e ele fala que não tá obcecado com nada. Tipo, climão mesmo, sabe? Porque o entrevistador parece não estar acreditando em nada do que ela tá dizendo e ela parece que ela tá percebendo que ele não tá acreditando nela e ela tá estressada, mas ela tá tentando manter a educação porque ele fica pressionando pra ser direta nas respostas. E tipo, esse entrevistador ele é bem veterano nisso, ele trabalha há 40 anos com jornalismo, ele inclusive tem uma série onde ele entrevista mulheres presidiárias, né, condenadas por homicídio, então ele afirma em algum momento da entrevista que ele tá acostumado a ouvir mentiras porque geralmente essas pessoas que cometem crimes elas são muito boas em mentir e aí a Fiona Harvey afirma que ela passaria até mesmo por um teste no polígrafo se fosse necessário. É uma entrevista muito desconfortável de assistir, sabe? Dá pra ver que ambos estão desconfortáveis ali e o entrevistador ele até que dá muito espaço pra ela, sabe? Ele faz perguntas e deixa ela se expressar com vontade, assim, da forma que ela quer só que ela acaba se embolando nas próprias palavras e quando ele tenta ser mais incisivo em algumas perguntas dá pra ver que ela fica claramente estressada mas tentando manter a educação. Ela diz que nunca atacou ele no bar, que nunca atacou nenhuma namorada dele, que acredita que ele seja homossexual e que ela não sente atração por homens desempregados. E ela diz que ele que soltou indiretas dizendo que queria dormir com ela e que ela foi categórica ao negar e dizer pra ele que ela tinha um namorado. Inclusive, ela diz que está em um relacionamento agora, ela está namorando com um advogado e ela diz que esse relacionamento já está durando cinco anos. Ela afirma na entrevista um momento que ela já teve mais relacionamentos do que o Richard Gadd e depois ela se corrige. Ela diz, não, peraí, eu não sei quantos relacionamentos ele teve porque eu não conheço ele direito. No começo da entrevista ela diz que nunca mandou nenhum tweet pra ele. Depois ela se lembra que mandou alguns, uns 18, só que na verdade foram mais de 700. E diz que os tweets que ela mandou pra ele foram brincadeira. Enfim, ao longo dessa uma hora de entrevista ela se contradiz diversas vezes e eu vou deixar o link da entrevista aqui na descrição caso vocês queiram conferir por vocês mesmos. Tem um outro momento de climão na entrevista que ela menciona assim, tipo, naturalmente como que não quer nada que ela tinha seis contas de e-mails porque ela gostava de manter os contatos dela separados e aí o entrevistador a questiona nossa, mas por que você tinha tanto e-mail assim? Eu não conheço ninguém que tenha seis contas de e-mail e use seis contas de e-mail. E ela vai e corta ele dizendo que ele não conhece muita gente então. Sério, assim, tipo, climão, sabe? Climão. Mas uma coisa ela deixa claro. Ela diz que tanto o Richard Gadd quanto a Netflix não fizeram o mínimo de esforço em proteger a identidade dela e que ela afirma que o Richard fez essa série como uma espécie de vingança para perseguir ela agora, sabe? E tornar a vida dela um inferno. E nisso o entrevistador até concorda dizendo que ele como jornalista ele conseguiria encontrar a identidade dela muito fácil depois de ter assistido a série. E aí ela afirma que pretende processar sim porque mesmo se os e-mails for verdade a mensagem de voz e tudo mais e tudo mais não significa que todo o resto seja verdade. Então ela acredita estar sendo difamada pela série da Netflix e reafirma que vai levar isso para a justiça. Enfim, tendo mais alguma novidade sobre esse caso se o Richard Gadd se pronunciar porque até agora ele não está falando nada sobre isso ele só está indo nos eventos e tirando foto promovendo a série mas ele não está falando uma palavra sobre essa Fiona Rave que agora está vindo a público mas se ele vier a falar alguma coisa e tivermos mais algumas novidades eu trago aqui para vocês. Podem ficar tranquilos. Vou ficando por aqui nesse vídeo coloca aqui nos comentários o que vocês estão achando disso tudo tem gente falando nossa já temos roteiro para a segunda temporada galera a segunda temporada está acontecendo. Deixa o seu like por favor compartilha o vídeo com seus amigos clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores é isso tchau e até o próximo vídeo. tchau